Para algumas pessoas, já é hábito aumentar a velocidade da reprodução de um vídeo ou áudio. E se você conseguiu entender superficialmente o que eu disse, mesmo em velocidade acelerada, é porque também faz parte dessa geração que não admite perder tempo. Além da falta de paciência e da facilidade de se entediar, essa busca por ganhar tempo acelerando tudo, na verdade, pode ser uma grande ilusão e ter efeito contrário ao pretendido. Psicólogos e pesquisadores afirmam que pessoas habituadas com estímulos frenéticos podem desenvolver dificuldade em reter informações. É como se você desenvolvesse, com a passagem do tempo, uma incapacidade de se aprofundar nos temas. Então, não é necessariamente que você fique ansioso, mas você não sabe mais o que fazer com uma informação que demora um pouco. Você tem que associar, mas você perdeu a habilidade de associar. E isso que eu estou falando já é corroborado por uma série de pesquisas que mostram que as novas gerações têm tido uma diminuição do seu QI. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Secretários de Saúde destacou que 31,6% dos jovens entre 18 e 24 anos já receberam diagnóstico médico de ansiedade. Eu sou ansiosa, né? Aí quando fica mais rápido, você fica mais ansiosa ainda. Acelerada, sempre. Mais rápida de ouvir, menos tempo para ficar no celular para ouvir o áudio, podcast, vídeo, qualquer coisa. Qualquer coisa é velocidade acelerada, tem que ser rápida. Eu não aguento ver aquele... na velocidade normal, não aguento até eu falando, é rápido. Para saber se o uso da internet está afetando a saúde mental, a orientação é ficar atento aos sinais, como usar aplicativos e redes sociais mais tempo do que planeja, ficar angustiado se a bateria do celular está acabando ou se falta sinal de acesso e perceber que ao conseguir se conectar, o bem-estar volta.